Fala aí galera, a gente vai mexer hoje num Palio Weekend de 1.6, ano 97, tá? Aquele paliozinho sedã, sedã não, SW, né? Aquele grandão, o motor do Brava. Deixa eu fazer uma olhada geral na ignição dele, vai entrar a bobina nova, tá? Bobina da Magnet Marelli, vai entrar atuador de marcha lenta novo, porque o que tá ali tá quebrado. Vai sensores de temperatura, vela, interruptor de temperatura, que é o cebolão. Carcaça da válvula termostática da Marley. É só a marca top que vai entrar nesse carro, né? O carro tá meio estoporadozinho, tá meio acabadinho. O antigo dono não dava muito valor ao carro. E esse dono agora quer levantar ele legal. Cabo de vela, tá em GSK. Cabo certo, que o cabo que tá lá é o cabo errado. Por enquanto é só isso. Beleza? Só isso daqui. Só nisso daqui foi quase mil reais. Só de peça. Mas são todas peças top. E vai durar muito tempo no carro. Não vai tá problema nenhum. Vai ficar sempre... Por aí, vamos dizer aí, uns três anos sem dar pau nenhum. Beleza? Interruptor da MTS. Só marca top. Vou mostrar o carro pra vocês daqui a pouco aí. Beleza? Ele tá lá do lado de fora da oficina. Ele tá um tempo parado aí. O dono tava juntando dinheiro pra fazer a manutenção. E agora vai dar pra fazer. Então pessoal, essa daqui é a joia. Dá pra ver que tá bem detonadazinha aí. Sem reservatório. Tá toda largadinha. Mas o dono agora vai botar pra funcionar direito. Os cabos de vela não são desse carro. As velas também não são desse carro. A bobina já tá meio ruim. O cavalete aqui. Tá todo comido já. Vai entrar tudo novo. Aos poucos o carro vai ficando fino aí. Ele veio aqui pra oficina realmente só por causa da bateria. A bateria tava meio ruim assim. Minha boca. Aí acabou que o dono gostou do serviço aí. A qualidade dos vídeos e tudo mais. E decidiu fazer logo mais geral no carro. Aos poucos vou mostrando aí o desenvolvimento. Então galera, já tá tomando forma aqui. A válvula termostática com a carcaça já tá no lugar. Falta apertar os parafusos. E essa daqui é antiga. Toda quebrada, toda arrebentada. Não tinha nem mais válvula aqui dentro. Alguém tinha mexido aqui, botou silicone. Arrancou tudo. Um pedaço do cavalete quebrado. As velas. Eram de outro carro. Só tem uma aqui. Que eu acho que é essa daqui. Eu vou ver lá no catálogo. Que era desse carro. Mas o resto era tudo de outro carro. As velas tudo erradas. O carro tava uma bagunça. O atuador de marcha lenta. Quebrado. Nem marca tem. Não tava uma zorra. O suco lector aqui o proprietário vai providenciar. Tá todo derretido. Tem que comprar outro. E tá tomando forma. A mangueira já foi pro lugar. Então já botei o interruptor térmico lá embaixo. Que é o cebolão. O famoso cebolão aí. Interruptor novo também. Foi encaixado aqui. Bobina nova. Da magnete amarela. Tudo nos conformes. Eu tirei uma arruela que tava aqui. Essa daqui ó. Tava uma arruela gigante aqui pra tentar regular. Não sei o que eles arrumaram aqui. Tava deixando o carro muito acelerado. Vou acertar isso daqui também. Tudo tomando forma aí. Ficando tudo show de bola. O dono já viu o carro funcionando. Ficou super feliz que o carro tá mais sereno. Que antes ele ficava tremendo todo. Agora tá sereninho. Vamos lá dar continuidade ao trabalho aí. É galera. Criança aqui já entrou em funcionamento. Tá com muito barulho nas correias. Já foi regulada aqui a parte que mexeram do acelerador do corpo de borboleta. Tava com uma arruela aqui. Tava todo desregulado. Porque o atuador não tava funcionando né. E agora já tá funcionando. Tinha um lugar. Cavalete. Divina. Cabo de vela. Certo pra esse carro. Tá muito ruidoso. Com certeza tá fora do ponto. Tô trepidando muito. Tô desconfiando de uma junta queimada. Não tá borbulhando aqui ó. Provavelmente é uma junta queimada aí. Mas. O pedão eu só quero que funcione mesmo. Esse é o máximo que eu pude fazer. Vamos ver pros próximos episódios. Esse aqui é um palhozinho. Carrinho bom. Tem que ter bem cuidado. Beleza? Valeu gente. Deixa um joinha aí. Comenta alguma coisa. Se for possível. Tá? Compartilha com seus amigos. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Mas é um carrinho bom. Pena que tá maltratado. Mas tudo certo. Valeu. Segue a gente lá no Facebook. Tem bastante conteúdo lá. Exclusivo. Beleza? Valeu.